Mila, o que você tá fazendo por aqui? Eu vim ver como é que você tá. É, melhor, né? Que bom. Olha, amanhã eu mudo pro seu colégio. Ai, o que vocês estão estudando, hein? Meninas, vocês não viram a pat... Oi? Tudo bem? Ô, Fran, vamos lá em cima pegar os cadernos, né? É, vamos. Tchau. Você sabia que eu vou mudar pro seu colégio? Ah, de repente a gente é até colega de classe. Quem diria, hein? Você é uma menina rica, fina. Estudar numa escola pública deve ser mal, né? E qual é o problema? Não, problema nenhum. Mas pro Álvaro... Olha, eu tô pouco me liciando pro que o Álvaro vai dizer. Eu faço o que eu quero. Ah, faz mesmo. Você faz mesmo o que você quer, que é tanto que você tava namorando o cara que a sua mãe escolheu. Meu amor, onde é que você tava? Eu tava te procurando. Fui até o quiosque. Ah, mas você demorou demais. Eu senti muito a sua falta. Mania, desculpa. Eu precisava fazer isso. Obrigada. 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 Obrigada.